o salve rapaziada hoje vim trazer uma dica e bem simples e muito útil para quem já teve algum problema aí você precisa de um áudio aí salvar as coisas é isso pelo computador depois eu trago outro vídeo via celular mesmo né para quem não tem computador porque aqui no computador eu acho que é muito mais simples de você fazer isso é então como salvar áudios de alguma conversa que você teve com alguém que às vezes pode causar algum problema você precisa ter uma prova de alguma coisa basicamente você tem o áudio assim vamos dar um supor que eu tô trocando ideia aqui com meu amigo aqui e aí você quer salvar o áudio dele né só que aí para você fazer isso você só consegue fazer um de cada vez sabe então é não sei se você selecionando e deixa eu ver aqui é selecionando não dá então você vai ter que fazer manualmente mesmo cada um assim ó tá vendo que quando você passa o mouse aqui do lado aparece esse simbolozinho tem um emote e aqui tem um negócio para você clicar e ele vai mostrar várias opções responder copiar salvar como encaminhar favoritar né tem tudo isso porque porque se você deixar aqui e se for algum problema que você teve às vezes a pessoa mal intencionada ela pode simplesmente chegar lá no WhatsApp dela né que tem a sua conversa e a dele ele vai lá em cima e ele pode simplesmente apagar né E aí por exemplo aqui tô no selecionando o áudio do cara né porém aqui ó no meu que eu mandei para ele vamos supor cara sabe disso então você tem essa opção apagar então ele vai ter essa opção apagar para mim apagar para todos se o cara colocar aqui apagar para todos automaticamente esse áudio que eu mandei para ele na conversa dele já vai desaparecer sabe E aí até você achar no seu celular onde tá salvo pode ser que esteja salvo lá mas até achar a conversa né então para não ter esse problema aqui pelo computador você vai no áudio que é da pessoa que enviou para você clica aqui ó vai na opção salvar como aí você entra aqui ó e ele vai vim no uma extensão bem estranha que é esse opus que é uma extensão mesmo do áudio do WhatsApp né que é esse opus aí você clica em salvar onde você desejar para abrir esse arquivo aqui tem uma dica eu vou até passar aqui ó e aqui no Google você digita ali no Google VLC tá digita VLC que aí é o media player VLC baixa o VLC no teu computador ele já vem com alguns codecs e esse player aqui ele consegue abrir aquela extensão aqui no opus que é o é o tipo de arquivo que é usado para os áudios do WhatsApp então você consegue abrir isso aqui creio eu que no celular também tem esse aplicativo para você conseguir abrir é uma questão de segurança então você salva lá o áudio e depois você consegue abrir quando você clicar em cima do opus lá do arquivo que você salvou do áudio do WhatsApp ele automaticamente vai abrir através desse player VLC então é uma dica aí né você baixa o VLC aqui ó digita no Google primeiro link ou pode ser esse daqui ó só olhar se tá escrito aqui ó videolan.org é o mesmo são esse site aqui ó tanto que tá aqui aqui especificando o que que é ó VLC media player software media player portátil gratuito e de código aberto multiplataforma ou seja tem para celular também então você pode baixar isso aqui no celular acho que tá na Play Store né E aí você baixa também para poder ouvir né aqueles áudios ali do WhatsApp então é isso aí o que que é rapaziada é uma dica aí bem simples rápida explicando alguns detalhezinhos do porquê você precisa salvar os áudios por algum motivo aí que aconteceu seja lá problemas ou porque você quer salvar para provar alguma coisa né é muito importante ter isso aqui e também essa dica baixar esse VLC porque isso aqui além de reproduzir os áudios do WhatsApp ele também funciona para alguns outros tipos de arquivo que ele já vem com alguns codec que ajuda muito porque às vezes também tem alguns arquivos que você já é bem conhecido as extensões MP4 será AVI hoje em dia acho que bem pouco usado AVI mas é muito mais o MP4 e ele ajuda muito na hora que você for botar no Sony Vegas para editar o vídeo que às vezes o programa de edição não abre aquele arquivo porque ele é acusa que tá faltando algum codec isso aqui geralmente ele tem vários codecs que acabam ajudando para abrir algum arquivo de vídeo que você precise né ele é muito útil muito bom para você usar no seu computador então é isso aí aí qualquer coisa aí deixa aí nos comentários te ajudou se você já sabia disso compartilha avalia o vídeo e se inscreve no canal e é isso aí até mais e até o e até mais 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 e até